E a minha é sem graça lá para você. E a minha é sem graça. Não dá para amarrar na perna e emenda dois barbantes. Lembrando, alça de mira, amassa de mira, empunhadura, posição, respiração, tudo o que foi falado na sala. Coloca os protetores, primeiro o óculos, depois o protetor auricular. O óculos bateu no óculos. Colocou os protetores, regula na cabeça, aqui é uma regulagem na cabeça. Colocou os protetores. Alimenta a arma com seis tiros. Colocou os protetores. Colocou os protetores. Colocou os protetores. A mão não coube, carregou a arma, a mão não coube. Vou ficar atrás dessa risca, o risco vermelho aí, com a gente de segurança é a linha vermelha, sempre que não estiver atirando, coloca a mão para trás. Posição em pé, alvo à frente, fogo à vontade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Coloca os protetores, primeiro o óculos, depois o protetor auricular, recua na cabeça e você vai ficar caindo. Alimenta a arma com seis tiros. Terminou de alimentar a arma, coloca a arma no coldre e mão para trás. Lembrando que tem um risco vermelho no chão de ficar atrás. Sai de dentro do boxe, sai de dentro do boxe, puxa tudo para fora. Sai de dentro do boxe, salvo o pé. Alvo oito, sai de dentro do boxe, você é o único que é certo. Todo mundo fora do boxe, tá fora do boxe. Imagine que aí você vai ser temperado por um trem. Eu falei de celular. Eles podem me dar o boxe. É. Tiro de joelho. O joelho que vai ao chão, é o joelho do coldre. Joelho do coldre no chão. Alvo a frente, fogo a vontade. Tableta doce. Atchada doce. Cala. Otra doce. São ilhas recordações. Para os meetings daihão paraksam. crypto influxeste. Semento ou de turno stitches? Tempo. Tempo. Toma o cima. . . . O Vigilante vai se barricar em um imóvel Ele vai se concentrando em um imóvel Ele vai se concentrar em um imóvel eu acho que tem que ficar confortável é, por isso aqui alimentar a água duas linhas só duas linhas coloca de novo completa aí se não sair, você abandona primeiro colocar no coldre depois fica em pé perdemos isso um milhão de dias tiro em pé alvo à frente, fogo à vontade e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alimenta a arma. Vamos lá. Em pé ainda. Vira em pé. Alvo à frente. Fogo à vontade. 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 Fogo à vontade.